Sr. Presidente, como nós todos ouvimos a leitura do projeto de lei, onde o Executivo pede dois anos e mais dois anos prorrogável. O vereador Jorandes dos Ministros assuma melhor dar um ano e mais um ano prorrogável. Porque quando precisar vai vir essa casa, vamos estar votando novamente, porque esse é o papel nosso. Estamos representando o povo, estamos aqui para isso. O projeto chegou essa semana, essa semana mesmo, vamos fazer o possível, Sr. Presidente. E peço a V. Exª que coloque esse projeto hoje, porque é de grande importância. Eu, como presidente da Comissão de Legislação, eu dispenso o parecer da comissão para que nós possamos estar votando hoje um projeto tão importante para o nosso município, na dificuldade que aí está todo o Brasil. Então, nada melhor do que esse projeto para que o prefeito possa contratar, possa gerar emprego em nosso município. Todo o contrato aqui foi anual. Se eu não lembro, se estiver fugindo de minha memória, teve um ano que ela pedia autorização para convencer esse ano, se ela precisasse, a prefeita, ela poderia, com o próprio poder dela, com a própria caneta, ela poderia ir renovar. E acho que nessa casa foi discutido, o vereador até da situação foi contra esse contrato, dando o direito de um ano. Depois de um ano, se houver a precisão, mandar o contrato de volta para essa cidade. Estou surpreso, já é o segundo projeto que vem essa casa pegando de surpresa. Nós aqui, a oposição, até da situação, não tem nenhum projeto desse mão para poder analisar. Então, presidente, jamais a oposição é contra esse contrato. A gente quer que o povo trabalhe, pagar, entendeu? Então, a oposição não é contra o contrato, é contra a maneira que está sendo manejada. A emenda do juramento de Itália, parabéns, está um ano, mas já fico contra de que o prefeito tenha o poder de renovar por conta própria. Eu sou a favor que, com um ano, ele manda o projeto de volta, de contratação. A gente está aqui à disposição para votar. Mas, jamais quero que entre na mente de vocês que a oposição está contra. Eu quero o direito de vista, entendeu? Só para analisar direitinho, para não complicar. Nem o povo que seja contratado, que pode correr o risco de não receber, entendeu? Só o direito de vista, que a lei permite o direito de vista. Até que na próxima sessão seja votado. Mas eu não vou negar seu pedido. Eu vou botar em votação seu pedido, né? Vou botar em votação quem tiver de acordo, que fique para de hoje a oito. A gente vai contar, quem tiver maioria. Vamos botar em votação aí. Que a lei permite o direito de vista, presidente. Ah, a lei permite, mas permite a votação também. A lei permite, que é de hoje a oito, com certeza, vai estar aprovado o projeto de contratação e vai ser a favor do povo. Eu só gostaria de pedir à oposição que fosse um pouco sensato em relação a isso, a esse projeto. Porque se me perguntar, e eu acho que se perguntar os demais, o que é que vocês acham de contratação? Eu acho que se o cidadão tivesse um emprego digno nesse país, carteira assinada, que estivesse registrado, que fosse respeitado os seus direitos, talvez não precisasse de contratação. Isso que vem acontecendo no Brasil todo. Mas eu gostaria de pedir aos colegas que, mais uma vez, sejamos sensatos, porque tem pessoas que estão sendo prejudicadas aí. Então eu gostaria que a gente pudesse relevar isso. Eu lhe digo do fundo do coração, vereador. Não, a gente sabe disso. Tem centenas, milhares de pessoas sendo prejudicadas. A gente só é contra a autorização que, um ano, ele tem o direito de autorização dele mesmo. Volte para um ano, tira a emenda. E fala uma coisa aos senhores. Fala uma coisa aos senhores. É porque essa casa nunca teve origem. É porque você não está entendendo. A gente não toma o conto. O debate faz parte. O debate é um exercício da cidadania. O debate é normal, ninguém está brigando, não. Nós estamos vivendo num país democrático. E digo uma coisa aos senhores. Nós nos debatemos, nós sentamos, nós conversamos em relação a esse projeto de contratação durante muitos dias. Mas foi o entendimento plausível que nós encontramos foi esse. Nós gostaríamos que fosse diferente. Isso que eu relatei anteriormente. Mas foi o que nós... Ele pediu quatro anos. E nós, situação, entramos no entendimento para os dois. Para os dois anos. E eu gostaria que os senhores relevassem mais uma vez. O vereador, para acrescentar aqui para o bloco da oposição. O vereador Jurandir está fazendo a emenda, como a vossa excelência ouviu aqui, para quatro anos, o vereador Assélio. Projeto para quatro anos. O vereador Jurandir está reduzindo para um ano e mais um. Como ele está pedindo dois e mais dois. Então, e dizer a vossa excelência, porque... Com certeza que os senhores também vão votar, porque, se é por bem da população, todos vão estar votando, o vereador Assélio. Então, dependendo do ano ou dois, nós temos que pensar na população que está aqui presente. E dizer também, para lembrar a vossa excelência, que a vossa excelência cobrou sobre as pessoas que fez o concurso. O reda. E dizer, vossa excelência, que o prefeito já chamou 60. Eu sei disso. Foi chamado 60. Então, vai ser poucas pessoas que vão ter direito a um contrato em virtude dos 60 chamados pelo reda. Então, não é justo, nós pedimos aqui um up de vista para oito dias. Não vai resolver, só vai retardar uma semana que não tem precisão. Porque, se é para oito dias... O que a vossa excelência está tendo que dizer? A gente está discutindo da maneira que foi apresentado. O Júriandinho falou que foi para a reunião, a oposição não foi. O que eu estou vendo aqui, a oposição não está passando dos cachorros. Vamos manter ordem. A oposição não está passando dos cachorros, o que eu estou vendo aqui. Vamos manter ordem. Eu só estou explicando que o vereador... O vocano, o meu Deus, eu trouxe vereador para conversar, entendeu? Então, a gente merece respeito, a gente não é contra o contrato. Dessa maneira que for, eu mesmo sou contra. Vamos manter ordem. Dessa maneira. Vereador, vamos manter ordem. Tem aquela questão. Ninguém vai chegar amanhã e dizer... Aprovar os contratos, vai dizer o quê? A oposição foi contra. Ficou para de hoje... Eu acho que não é o correto. É o seguinte... Não, é o seguinte... Não. Rapaz... A oposição não está contra, não, rapaz. Vamos botar em votação. Vamos botar em votação. Vamos botar em votação. Quem é a... Quem é a favor... Com licença aqui, senhor presidente. O direito de lei, o direito de vista não é respeitado, aí fica feio. Oito dias. Eu tenho o direito de 15 dias, eu estou pedindo oito dias. Jamais eu garanto que quarta-feira não vai ser votada por oposição. Com certeza vai ser votada, entendeu? Com licença, senhor presidente. Com licença. Com licença, senhor presidente. Maria Genivalda quer falar. Qual a palavra, vereadora? Viu, vereador? Jean. Eu quero dizer para você que o pessoal daqui precisa de um contrato. Você não mora aqui, não sabe a precisão do povo, dessa... Então, quem sabemos somos nós. Que estamos andando em casa, em casa. E você está no campo formoso. Vereadora, você está doida, vereadora. Não, você mora no campo formoso e o pessoal aqui está precisando. Então, nós temos que aprovar o seu contrato. Vereadora, me desculpe. A falta de respeito, senhor. Pense no pessoal daqui. Quem bem pensa sou eu, que a gente nunca vem para o contra. Agora você tentou fazer um copo na semana. Convidou Zé Bissena para votar contra as contas da prefeita, Sérgio Santos. Eu vou ver, porque ela disse que não votava nas contas da prefeita. Jamais ia ser falada, agora você está me desmacarando. Como é? Jamais. Olha, vamos... Conta de prefeita é uma, você não tem uma contratação. Eu não sei outra contratação. Estou para aprovar o sonho. Vereador, por favor. Vamos prosseguir nossos trabalhos. Depois, se vocês quiserem falar alguma coisa, vem na tribuna. Vamos esquecer se... Eu sei. Eu sei. O vereador, o Jair Carlos, ele não está sendo contra. Eu não sou contra. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Que muitos... Eu não... Como o irmão Sérgio falou aqui um dia. Eu não sou creu, eu não sou uva. Eu sou vereadora do povo. E uma coisa... Eu concordo com o vereador. Porque nós somos, assim, uma oposição. Que nós também temos que ter nosso direito de reivindicar e falar alguma coisa. Está entendendo? Nós não somos contra os contratos. O vereador é o fiscal. Nós somos o fiscal do povo. E a ponte que liga o poder até o povo. Então, eu compreendo, Jean, que você não está querendo votar contra, não. Você não está querendo votar contra. Então, o que acontece é o seguinte. Fonte da cidade. Empregos de prefeitura. Verdura. Os verdureiros estão sofrendo. O rio Aipim secou. Não tem mais renda. E a única fonte... E a única fonte que tem agora aqui... É a prefeitura. É a prefeitura. Então, quem nos elegeu foi esse povo que está aqui. E quem sabe a necessidade... Onde o pé dói é quem está calçado. Então, Jean... Com tanta amizade que eu tenho com você... Nós vamos dar as mãos... E nós vamos votar. E vai ser o bem do povo nessa noite. Está aqui para isso, Sérgio Santos. A amizade prevalece. Só foi um questionamento. Já que não houve o respeito... Jamais a gente... É contra o contrato. Jamais. Só foi um questionamento. Eu pedi um prato em outro dia. Já que não foi respeitado... Pode botar o projeto em votação. Entendeu? Ninguém da oposição aqui é contra. Ninguém. Jamais. O Elisete. Você... Vota hoje? Vota. Jean. Vota hoje? Vota. Vota, Maria Célia. De respeito. Pode sim. É... Sérgio Santos. Está de acordo, hein? Vota. Ok, presidente. Vota hoje o projeto. Você, vereador Jurandir. Hamilton Márcio Cardoso. Certeza hoje. Sua excelência, Janil. Sim, senhor. Hoje. Janivalda. Voto sim. Pronto. A emenda modificativa número 1 de 2017 ao projeto de lei de 02-02-2017. Eu... Está em votação a emenda do vereador Jurandir. Quem estiver a favor, fique sentado. Quem não estiver, se levanta. Então, aprovado por todos, é dispresente. A contratação de pessoal por tempo determinado para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público e de outras providências. Vou botar em votação, em primeira votação, o projeto de lei número 2 de 2017. De 6 de março de 2017. Quem estiver a favor, fique sentado. Quem não estiver, se levanta. Então, aprovado por todos, é dispresente. Então, aprovado na primeira votação, por todos, é dispresente. Vou botar na segunda votação, o projeto de lei número 2 de 2017, de 6 de março de 2017. Quem estiver a favor do projeto, fique sentado. Quem não estiver, se levanta. Então, aprovado o projeto de lei, por todos, é dispresente. Obrigado.